Paulo começa dizendo Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. O apóstolo não está sendo soberbo, arrogante, não. Ele apenas está mostrando como todos nós devemos imitar a Jesus Cristo em nossa vida, porque as demais pessoas nos estão observando. A seguir, o apóstolo fala da atuação da mulher na igreja, da postura da mulher na igreja. Ele trata de algumas questões culturais, mas no final das contas, um princípio fica bastante claro. Diante do Senhor, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Afinal das contas, tanto o homem quanto a mulher são criaturas, e Deus é o Criador. Logo após isso, Paulo nos lembra que devemos celebrar a Santa Ceia, a Ceia do Senhor, com total responsabilidade e com total consciência. Cuidado com brincar com coisa séria. O momento da Santa Ceia, da Ceia do Senhor, é uma situação, é um momento de total reflexão, de total consciência pessoal, pois os símbolos dos quais participamos estão diretamente relacionados com o corpo de Cristo. Amigos, duas lições ficam bastante claras como resultado da leitura de hoje. Primeira lição, somos representantes de Cristo aqui na Terra. E segunda lição, o homem e a mulher têm papéis diferentes, mas isso não os torna superior ou inferior um ao outro. Que Deus abençoe você no dia de hoje.